Fala galera, beijo meu povo, seja bem-vindo a mais um vídeozão top aqui no canal Hoje tá eu, a Mônica e a Natália, galera, aí ó Estamos aqui no parque, né Nath? Estou aqui No parque de Arruês A Mônica tá aí, ó, dá um joia aí, mulher Tô aqui eu A Mônica tá de boné hoje, galera, ó Fiquei diferente, fiquei bonita, diferente Tá guapa Fiquei? Ficou A Mônica tá fazendo o tratamento de pele, né amor? É pessoal, eu tô... Eu sempre quis fazer um tratamento pro rosto Porque na adolescência, sabe como é que é, né? De hormônio, muito espinha, muito cravo E muita inflamação, eu fiquei com muitas cicatrizes de acne Então eu sempre tive vontade de fazer um tratamento Eu até comecei a fazer em 2021, antes de engravidar da Natália Só que daí eu engravidei e parei com o tratamento, né? Eu tinha que dar continuidade, então eu parei por conta de ter engravidado da Natália E agora surgiu a oportunidade de fazer de novo Tô fazendo lá em Ocanha mesmo Uma clínica lá que... É uma clínica não, é um salão de estética Mas eles têm essa parte aí de cuidar da pele E eu fui lá e comecei a fazer tratamento com dermopen E é por esse motivo que ela tá de boné, galera Porque ela não pode tomar sol no rosto Tá com o rosto um pouco branco, que é dos produtos, né amor? Tem que passar, né? Passar aí... Na verdade, o ideal é você fazer no inverno Você não pode tomar sol no rosto, né? Porque vai descamando a pele, trocando de pele O Ricardo fica me chamando de cobra agora Trocando a... Trocando a pele A pele da cobra Hoje não tá muito sol, galera, ó São sozinho, mas ele some E tá até ventando bastante Só que o vídeo de hoje não é esse tema, né amor? Hoje vamos fazer um vídeo Contando pra vocês por que o Paulo, o Ricardo e o Maurício e o Carlos ainda não estão legalizados Vocês viram aí os nossos vídeos que a gente foi pro Brasil E eles não tinham permisso de residência deles, né? Os Ricardinho ainda não tem, gente Nesse vídeo que a gente tá fazendo agora Ainda não tem o documento Então, mais de uma pessoa já me perguntou Por que a gente tá aqui há seis anos, né? E os meninos ainda não estão legalizados Vai fazer seis anos, mês que vem, né? Mês que vem, dia 23, né? Seis aninhos de Espanha já Seis anos de Espanha E por que os meninos ainda não tinham documento? Deixa eu balançar a preta Eita, eita, eita A cabeluda E por que, Ricardo? Conta aí Ué, conta aí? Você tá contando? Porque a gente tem que se legalizar primeiro também, né? Primeiro, é Primeiro assim A gente, como vocês sabem, já tem vídeo no canal A gente se legalizou através da Natália Pelo Arraico Familiar Dessa espanholinha aqui, ó Da espanhola Na espanhola Foi assim, a Mônica engravidou bem no tempo Que já poderia dar entrada no meu documento, né amor? É Só que eu precisava de um contrato de trabalho Ia depender de uma empresa pra me dar o contrato de trabalho Aí como a Mônica legalizou Como a Mônica engravidou Eu falei, agora vamos esperar a neném nascer E vamos dar entrada através da documentação da Da neném, né? Que nasceu aqui na Espanha Foi isso que a gente fez Até porque, galera O documento que a gente pega através da criança Ele tem a validade de cinco anos, né amor? Isso E se eu tivesse feito através de contrato de trabalho Ela tinha que Como é que fala? Renovar Um ano só É Porque é no outro, princesa O contrato de trabalho é a raigo A raigo laboral A raigo laboral, né? Se eu tivesse feito a raigo laboral, galera Eu deveria renovar cada ano A primeira é um ano É diretamente com a neném É cinco anos É cinco anos Olha lá, vamos naquele, olha lá Aquele lá você pode sentar melhor Olha esse parque aqui, galera Tem pouquinha gente Acabou a horária do almoço quase agora Tem pouca gente aqui no parque E qual que é que quer ir? Aqui eu vou colocar ele sentado Pra que a gente consiga conversar melhor Nossa, a cadeira é boa, né, Natália? Vamos colocar o cintinho Pra não cair Segura, hein? E daí o que que aconteceu? A gente se legalizou através da Natália Pelo arraigo familiar Pra legalizar os meninos A gente teria que ter um contrato de trabalho E o Ricardo no começo Ele estava, né, logo quando a gente chegou Depois, ele estava trabalhando com Autônomo Mas ele precisava de um contrato Pra poder estar legalizando as crianças E como logo depois a gente comprou a agência Não, mas quando eu trabalhei de autônomo Porque o meu documento era o Satorre e Tarorra Ah, é verdade, confundi Então, voltando Na verdade, eu me legalizei tem o quê? Um ano e pouco, né? Tem Um ano ou não É, deve ter um ano Porque eu legalizou É, porque assim, galera O meu documento A primeira vez que eu dei entrada Depois que a Nene nasceu Eu fiz o documento dela Deu a entrada no meu documento No documento da Mônica O da Mônica demorou Onze meses pra sair, né, amor? Foi E o meu depois de O meu deu doze meses Saiu a resposta Só que o meu foi rechaçado Porque eu tinha uns impostos Que eu não tinha pago e tal As coisas que eu estava devendo Aqui na Espanha Eu tive que pagar E dar a entrada de novo Então, depois que eu dei entrada Demorou mais três meses Então, o meu documento Desde a primeira vez que eu dei entrada Demorou Acho que um ano e quatro meses Pra sair Da Mônica saiu com onze meses Foi mais rápido, né? É, porque eu não tinha restrição E não tinha restrição da cena Só que pra legalizar as crianças A gente teria que estar Contribuindo aqui com o país Trabalhando com o contrato E nessa época que saiu o documento A Mônica já tinha agência de viagem E a Mônica nunca trabalhou Com o contrato aqui, né? E eu estava Quando saiu meu documento Eu estava trabalhando em negro Sem contrato, né? Porque eu estava ganhando mais Então, demorou um pouquinho Pra mim Tomar a decisão De arrumar um trabalho Com o contrato, né? É, porque o Ricardo Estava comigo na agência, né? Então, a nossa renda Era do Brasil Não contribuía aqui Então, não tinha como Dar seguimento Na documentação dos meninos Enfim E foi por esse motivo Que eu comecei a trabalhar na Uber Pra pegar o contrato de trabalho Pra dar entrada Nos documentos das crianças Isso Aí o Ricardo Comecei a trabalhar na Uber Né? E eu comecei Eu demorei um pouco Viu? Confesso pra vocês Que o Ricardo Ficava Anda logo Anda logo esse documento E eu demorei um pouco Pra dar entrada, né? Pra dar entrada Mas enfim Tem que Porque até a gente Resolveu fazer sozinho, né amor? É Porque assim Você pode fazer com advogado Só que Você consegue fazer sozinho E a gente quis Tentar se fazer sozinho Porque minha cunhada Fez, deu certo E ela tava me auxiliando Pra isso Ela tava me ajudando E assim também Resolveu fazer sozinho Por quê, galera? É importante? É importante Mas se sair hoje Ou sair daqui dois meses Não vai mudar muita coisa, né amor? É Então a gente Tipo assim Poderia Até errar Fazer algum falho, né? E voltar Fazer outro trânsito de novo Porque não ia mudar muito Que é o documento das crianças Muda sim Precisa ir pro Brasil e tal E as crianças Tá legalizadas aqui Mas se sair hoje Ou sair daqui dois meses Vai dar mais ou menos que igual O que me preocupava um pouco Era a questão do Paulo Porque o Paulo já faz 15 anos esse ano E a partir do 16 Já pode trabalhar Então a minha preocupação Era legalizar ele logo Porque Imagina só Se ele não legaliza Através da gente Ele teria que se legalizar Através de um contrato de trabalho E é mais difícil Então foi o que eu fiquei pensando Eu tenho que agilizar isso O mais rápido Pelo menos pro tempo Porque o Maurício Como é mais novo Então tá tranquilo Enfim A gente O Ricardo Começou a trabalhar O ideal seria Um contrato indefinido Foi o que o Ricardo conseguiu O contrato indefinido E juntar a documentação Pra fazer o trâmite Que é Certidão de nascimento Apostilada E traduzida Então eu tive Depois nós vamos fazer um vídeo Amor Explicando certinho Os documentos que precisa Tudo esses trâmites Então tá bom Então fica pro próximo vídeo Eita gente Mas pra Pra vocês saberem Foi esse o motivo Que a gente não legalizou Os meninos ainda Porque precisava De um contrato de trabalho Pra comprovar Que você tem Meios financeiros Pra manter o seu filho Aqui na Espanha E também Eu tive até Um cliente nosso Que ele entrou em contato Que ele tá legalizado tudo Só que ele só tem um ano E ele falou Mônica eu sei que vocês Estão mexendo com isso Como é que é Tem que ter dois anos De empadronamento Isso é um requisito Os filhos né No caso né Os filhos tem que estar Empadronado dois anos Se eles não tiverem dois anos Você não precisa nem Dar entrada Que não dá certo Porque esse é um requisito Precisa estar Empadronado dois anos Então tem que estar Dois anos na Espanha Pra poder legalizar os filhos Então já fica aí a dica Pra quem Tá aí vendo Essa possibilidade De legalizar o seu filho Se tiver menos Que dois anos Acreditou que você Não vai conseguir Porque é um requisito Que se deve cumprir É isso aí galera O motivo então Galera esse então É o motivo Que a gente não legalizou As crianças ainda Tá em trâmite Nos documentos das crianças E eu vou deixar também Um link aqui Do nosso WhatsApp Nosso grupo do WhatsApp Direto rola lá Uns papos lá Sobre legalização Documentação Todas essas coisas né Porque muita gente Tá lá no grupo Que tá se planejando Vindo pra Espanha Então se você não faz Parte do grupo Entra aí no grupo Vou deixar o link Aí na descrição Porque é um bate-papo Bacana de quem A gente tá se planejando Tá bom Lá a gente consegue Tirar algumas dúvidas Entre todos os membros Ali do grupo Às vezes eu não respondo Outras pessoas respondem E é isso aí Papai Oi filha Oi filha Não odia Quer mais forte Pouco de emoção Com emoção Sem emoção Pouco de emoção Eita Olha outra bebezana Minhas duas bebês Ai eu quero que o pessoal Ui peraí Deixa eu parar Eu quero que o pessoal Comenta aí se eles estão Achando diferença no meu rosto Gente Comendo Que Tô fazendo uma vez no mês A cada 23 dias Eu vou lá fazer Mas tô filmando isso de longe Não dá nem pra ver direito Filma de perto aqui Eu não gostava que filmava de perto Filma aqui É isso daqui Pessoal Vai tirar todas essas cicatrizes Tem bastante marca Mas tá sumindo Tá sumindo Já tá dando uma diferença Dá uma diferença Deixa eu abalagar um pouco Ele gosta gente Ele gosta Ele fala da gente Mas ó É um bebezão É um bebezão Esse homem Vê se pode A gente veio Ele também fala Lembrando A gente fez de novo A tarretinha Nossa né amor Nossa amor A gente tá numa sintonia Eu ia Eu ia falar isso agora A gente fez de novo Quem acompanha lá no Instagram Já sabe Porque eu ia falar pra vocês Ele faz Fala assim Ah eu vou fazer a tarretinha Pra as crianças se divertir Não é só as crianças não Viu Ele quer em todos os brinquedos Vai fazer a tarretinha galera Do Parque Warner É É Warner? Que fala Warner? Warner né Parque Warner Não sei como é que fala certinha Mas isso aí Sábado passado a gente já foi lá né amor Conhecer Foi Não gravamos pro canal Porque nem tudo a gente tá gravando Então Sábado passado Domingo passado Foi sábado Foi domingo Domingo a gente tava lá no Parque Warner E hoje a gente fica aqui nesse parque Que é grátis também Só que amanhã a gente vai dar uma passeadinha né Amanhã também E a tarretinha Depois eu vou fazer um vídeo Explicando pra vocês também O valor que a gente pagou E é um investimento né amor Pra quem tem filho que é bem bacana Porque Você já paga uma vez só E já pode o ano todo Em vários parques aqui de Madrid É porque vocês sabem né gente Quem vive aqui na Europa Não tem tanta coisa assim pra se fazer A não ser esses parques que tem assim né Ou coisa que você gasta dinheiro Então Já que é pra gastar E tá verão Vamos gastar no parque Paga uma vez só O duro é pagar a primeira vez Depois Você tem aí Seis meses pra usar Quantas vezes quiser Em vários lugares Mas isso vai ficar Pra um próximo vídeo O Ricardo vai tá contando E é isso aí pessoal É isso aí Depois quando saem os documentos Certinho das crianças A gente vai Me contar pra vocês Tudo certinho É eu vou fazer um vídeo Contando pra vocês Passo a passo O que eu fiz tá Porque como eu falei pra vocês Eu não fiz com advogado Eu fiz com o auxílio ali Da minha cunhada Que ela fez sozinha E deu certo Então ela me auxiliou ali Pra que eu fizesse também Sem advogado Então eu vou mostrar pra vocês aí O passo a passo A documentação Pra você que tá fazendo Esse trânsito Né Tentar também Se você tem tempo pra esperar Não tem tanta prévia Economizar a grana Porque o advogado cobrou Seu nome lembra Era 250 Não lembro se eram os dois Ou se eram só 250 É por filho Por filho Então dava quentão É E sabe por que Que eu acho que não compensa Pelo fato De você ter que reunir os documentos É você que vai atrás dos documentos Ele só apresenta Então O mais difícil você faz Então Já que o mais difícil faz Então apresentar é o mais fácil Você só tem que Fazer o passo a passo Mas isso fica pro próximo vídeo Né Nath É isso aí então meu povo Esse vídeo foi só pra explicar pra vocês O motivo que as crianças Ainda não tem um documento Mas se Deus quiser Logo logo Já sai os documentos deles também Tá em crâmite Beleza Um abraço Um beijo no seu coração Fica na paz E até o próximo vídeo Está pensando em viajar e conhecer novos países A voarmais.com está aqui para realizar seu sonho de ter aquela viagem inesquecível Temos mais de 5 mil clientes e a experiência necessária para te atender Estamos presentes com parceiros da América do Sul, América do Norte e Europa E trabalhamos com passagens aéreas, reserva de hotel, seguro viagem e pacotes de turismos Passa já o seu orçamento Viva os melhores momentos da sua vida voando mais Próximo destino Que a felicidade vire rotina